Em 2025, a escola Ulisses Guimarães se tornará a escola cívico-militar. A votação aconteceu nos dias 15 e 16 de outubro e contou com a aprovação de mais de 50% dos votos. Os números foram ótimos. Nós tivemos 484 votos positivos, 120 votos negativos e 2 votos em branco. E agora, como é que vai ser os próximos passos? A partir do dia 29 de outubro, já chega um dos profissionais militares para nos dar apoio no pátio como subdiretor e cuidar da parte disciplinar com os nossos alunos, explicar como vai funcionar, quais são as ideias dele, como que vai funcionar a partir daí. E muitas pessoas ainda não sabem como é que funciona a diferença da escola cívico-militar para a tradicional. Explica para a gente, Joelma. Na escola tradicional, os professores são civis, o diretor é civil e não tem o apoio e intervenção militar. Na escola cívico-militar, eu continuo gestora máxima, a minha equipe gestora continua a mesma, só que nós contamos com o apoio de três militares. De início, agora em outubro, nós receberemos o profissional formado para nos dar esse apoio e a partir de janeiro de 2025, chegam mais dois praças. Os professores continuam civis, a gestão máxima continua civil e aí com o apoio dos militares na escola. Uma befeitoria muito grande para Campo Verde e para a escola Ulisses. Agradecer o pessoal que participou da votação. Eu gostaria muito de agradecer toda a comunidade campoverdense, porque nós recebemos, além dos 606 votantes, nós recebemos aqui ex-alunos, a polícia militar, o quartel estava todo em peso para vir aqui e votar, apesar de não poder, não temos essa autorização por ser um processo via diário oficial, nós não pudemos autorizar esse voto, mas eu gostaria de agradecer pelo empenho, o abraçar da causa que nós tivemos aqui em Campo Verde e dizer que a escola está de portas abertas e a gente conta com todos vocês e ficamos muito felizes dessa participação.